Agora eu comprei os parafusinhos novos em inox modelo Allen Salve meu parceiro, começando mais um vídeozão, sejam todos muito bem-vindos e família Trampinho na 150 hoje E é o seguinte galera, eu vou fazer um trampo nessa moto outro hoje que muita gente já tinha me pedido E é algo que eu quero fazer desde quando eu comprei essa moto meus parceiros Porém, sabe aquele trampo que você vai deixando, vai deixando, vai deixando, bem isso rapaziada Mas de hoje essa moto não me escapa, o problema é que vai dar trabalho para desmontar Porque ali mano, o lugar é chato, ferramenta para tirar essa peça é difícil Eu acho que vai ter que tirar na talhadeira, mas bora comigo, bora de marcha, bora fazer esse trampo Bora deixar a 150 tona daquele modelo Bora fazer esse trampo aqui meus parceiros Hoje nós vamos tirar essa parte aqui da moto para fazer um polimento meus parceiros Essa parte da trava aqui Porém, para tirar essa peça aqui meus parceiros, é trampo hein Tem que desmontar a frente da moto aqui e soltar os parafusos lá por baixo Já vi alguns vídeos na internet da galera fazendo esse trampo de tirar aquela trava ali Uns falando que é chave allen, não é chave allen rapaziada Outros falando que é chave torque, não é chave torque Outros falando que é philips, não é philips Ali parece que é uma chave específica da moto, entendeu? Pelo que eu tive olhando, parece ser uma chave específica, entendeu? E é algo que mano, é muito raro Então provavelmente a gente vai ter que tirar na talhadeira E colocar um outro modelinho de parafuso que depois a gente consiga trocar Bora de marcha, bora desmontar toda essa moto E bora fazer o trampo Desmontei aqui aquela parte da frente, o aro do farol Desmontei a parte do farol aqui também Saquei o painel, soltei aqui e dei uma afastadinha aqui família Que daí eu acho que eu já consigo estar soltando os parafusos Galera, vai ficar difícil para mostrar aqui para vocês os parafusos Tem um aqui família, bem nesse lugar aqui é um parafuso E tem um outro aqui Porém, esses parafusos não tem ferramenta que dá certo Então, o que a gente vai fazer galera? Eu vou pegar uma chave fenda e um martelinho E vou dar umas batidinhas nele e ir vendo se eu consigo soltar, entendeu? Depois a gente vai ter que trocar esses parafusos, tá galera? Porque esse parafuso aqui, ele realmente é complicado para sair mesmo Só sai assim Não tem uma chave certa para eles Esses dias teve um inscrito aí que perguntou Por que a minha chave de fenda é cheia de fita isolante assim, galera? Mano, eu faço isso aqui rapaziada Para não estar danificando algumas partes, tá? De repente você vai colocar ela para bater em algum lugar Isso aqui acaba danificando Acaba riscando alguma parte da sua moto que você não quer que risca Ou de repente você precisa fazer alguma coisa em parte elétrica Então, para não correr risco de dar curto alguma coisa Você enrola uma fita isolante e deixa só a pontinha onde vai usar de fora, entendeu? Basicamente é isso, galera Vamos ver se a gente consegue soltar esse parafuso aqui Difícil, viu galera? Tem que ser assim, rapaziada Esse aqui, infelizmente Olha, começou a soltar, rapaziada Esse aqui, infelizmente, é só assim, meus parceiros Depois de duas horas e falar para vocês Só na pancada mesmo, tá família? Não tem chave Allen que dá certo aqui Não tem chave torque que dá certo aqui, ó Consegui soltar o outro aqui agora Esse aqui deu um pouquinho mais de trabalho Mas falar bem a real para vocês Até que não foi tão difícil, tá rapaziada? Eu imaginei que fosse ser mais difícil Agora é só vir aqui, ó Sacar essa parte fora E aqui já dá para a gente dar um talentinho E começar a fazer o polimento, né? Para a gente montar e deixar daquele modelão que você está ligando Dando prosseguimento aqui no nosso trampo Retirei a carcaça do farol da moto Isso foi ontem, tá família? Porém, ficou tarde e eu tive que parar Tudo que eu estava fazendo Pegar os parafusinhos velhos e correr Na casa dos parafusos e comprar uns parafusos novos Como vocês podem ver aqui, ó Agora eu comprei os parafusinhos novos Nox modelo Allen Mesma medida, tudo a mesma coisa Porém, Allen, né rapaziada? O que vai facilitar demais a gente está fazendo nosso trampo A hora que precisar soltar, precisar colocar, entendeu? Fica um negocinho bem mais fácil, meu parceiro Então, já deixo a dica para vocês aí, mano De repente você quer trocar essa peça Mano, a hora que você tirar o parafusinho Leva a amostra na casa dos parafusos E pede parafuso Allen para a galera No mesmo procedimento Para ficar no padrãozinho original, né família? Já comprei e foi mesmo é 4, tá rapaziada? Para ficar com 2 reservas Vai saber de qual que é, né? Mas enfim Vamos ver se eu consigo mostrar a diferença aqui para vocês Dos dois parafusos Tá aí família, ó O da esquerda modelo Allen novo E o da direita O original da moto Que é uma chave muito louca, mano Que acho que só a Honda tem essa chave aqui, viu rapaziada? Removedor pastoso Esse aqui é um da Anjo Não sei se vai soltar, tá rapaziada? Porque eu não sei qual que é dessa tinta aqui, dessa peça Mas vamos tentar fazer para facilitar, entendeu? Tá no trabalho para soltar aqui a tinta Tô tendo que pegar e fazer isso aqui, meus parceiros Esfregando, tá ligado? Esfregando, esfregando, esfregando E vamos de marcha Vamos de marcha que vai dar Vai dar bom Eu tô achando que eu vou pegar a esmiliradeira Para fazer o polimento, tá ligado? Meio cansado O bagulho de polimento é embaçado Quem já fez, tá ligado, mano? Para sair mais fácil Eu catei o bombril aqui, ó E fui Esfregando assim, tá ligado? Com o removedor ali, ó Fui catando e fui esfregando Até sair tudo Tô aqui na lavanderia Já tô lavando a peça aqui, ó Não indico que vocês peguem desse jeito aqui, tá ligado? O removedor dá uma arrebentada na mão, entendeu? Então se de repente vocês acharem melhor aí Coloca uma luzinha Vai daquele modelo Ou serra a isque nem nós Mete a mão para cima e já era, meus parceiros Trampei muito com pintura, mano Então eu tô acostumado com isso aí, tá ligado? E agora vamos começar a lixar Meus parceiros Que nem eu falei pra vocês Vou começar na 400, tá galera? E aqui não tem segredo, não Esse é o procedimento que a gente tem que fazer, família Agora nós vamos de 800 Mas antes Só vou torar ela em duas aqui Essa lixa aqui já começa a ficar bem fininha, tá rapaziada? Começar por onde a gente começou da 400 Só vim aqui, meus parceiros E fazer isso aqui, ó Ficou assim então Depois de lixar toda a peça Desde a 400 800 1.200 E 1.500 Tá família? Ficou nesse procedimento aqui, ó Agora o que a gente vai fazer? Vou tá prendendo aqui na morsa, família E vamos começar o polimento aqui Porém eu quero testar um negócio aqui Pra ver se vai dar certo, entendeu? Eu não tenho certeza Mas A gente vai tá tentando Vou passar a massa 2 aqui Desse procedimentozinho aqui, ó E vamos ver se a gente vai conseguir chamar no brilho Com a massa 2 aqui, entendeu? E com o bombril aqui na ponta Eu não sei como esse bombril vai Vai reagir aqui, galera Mas Vixe Maria, meus parceiros O bagulho fica louco, hein? Vou pegar o bombril pra todo lado Cê tá doido Levei um susto Bora pra última etapa aqui agora Que é dar o brilho, tá ligado? Vamos ver o que a gente consegue fazer Vou tentar tirar um brilho aqui na máquina, tá rapaziada? Vamos ver o que vai dar, família Primeira vez Que eu vou usar essa maquininha Pra tentar dar um brilho Tô usando aqui essa boininha que vem nela Boina, sei lá como que é o nome disso aqui, meus parceiros Sei que o bagulho é louco Bora de máquina Pecinha já finalizado O polimento Ficou desse modelinho que vocês podem ver Gostei do resultado, tá família? Porém, daria pra ficar um resultado melhor, mano Se eu conseguisse Se eu tivesse as lixas 2.200 e 500 Pra finalizar Falar pra vocês Ficaria top Ficou com alguns riscos na peça ainda, ó Por que, meus parceiros? Porque eu finalizei Na 1.500, entendeu? E nessa peça aqui, rapaziada Precisaria De uma lixinha mais fina Pra dar o acabamento final Mas em vista do que tava Meus parceiros Não tem nem comparação Ficou top demais, tá ligado? Ficou show Mano A maquininha ali Pra você dar um polimento É uma mão na roda, rapaziada É top demais O problema é o seguinte Você tá polindo Ela acaba sujando em outros lugares Tá ligado? Aí depois que você termina Você vai limpar a peça Acaba dando uma ofuscada Mas enfim Ficou nesse procedimento aí, ó Vamos fazer a instalação na moto agora Já vim aqui Dei um talentinho na mesa aqui Pra não ficar feio, né, mano? Porque o bagulho tava tudo sujo aqui, família Então Dei aquele talentinho E agora é só pegar E montar, mano Será que vai ficar top, rapaziada? Colocar aqui só pra nós ver Meus parceiros Olha isso aí, mano Você tá doido, rapaziada Em vista do que tava Não tem nem comparação Ficou top demais Tchau! 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 Filha, 150 tona montada Bora mostrar pra vocês aqui O resultado de como ficou Aquela peça ali No talento, mano Olha isso, família Você tá doido, hein? Mano Ficou muito top, galera Ficou muito chave Não tem nem comparação Em vista daquele outro Que tava tudo desgastado Tudo marcado Sujo Encardido Mano Você está doido Só não tava enferrujado Porque é uma peça Que não enferruja, né? Acho que é um antimônio Sei lá qual que é o material Dessa peça aí Mas ficou no procedimento, família Ficou top Daria pra vir um resultado melhor Se eu tivesse uma linchinha 2.000 Ou uma 2.500 Uma 2.000 E uma 2.500 Né, rapaziada? Pra finalizar na 2.500 Mas Não deu, tá ligado? Hoje é domingo Eu comecei a fazer esse trampo No sábado E, mano, já tava Pra fechar a casa dos parafusos Eu tive que correr lá Pra comprar os parafusos Tá ligado? E aqui tá aqui, rapaziada Ó Parafusinho que eu comprei Então o parafusinho Que tá usando ali agora É modelo Allen Esse aqui, ó É o original Que, mano A chave Allen não dá certo A chave torque não dá certo Como vocês podem ver Meus parceiros Esse um que eu comprei aqui É perfeitinho, tá ligado? Não tem como eu falar a rosca Pra vocês desse parafuso Porque eu não sei a rosca que é Tá, meus parceiros? Mas, mano É só tirar a amostra da sua moto Vai na casa dos parafusos E compra, tá ligado? Que não tem segredo Ele é um parafusinho Allen Meus parceiros Vem marcado aqui Um A2 E aqui, ó TD T de tatu D de dado, tá ligado? Mas Questão de rosca aí não fala Mas, enfim, rapaziada Não tem segredo, mano Tira a amostrinha Leva na casa dos parafusos Que você vai conseguir Comprei quatro parafusos Em inox Paguei R$1,80 nos quatro E aqui é o seguinte Funcionando tudo perfeitamente Rapaziada, ó Fechou Pra abrir Ó Ele não abre, tá ligado? Só dá uma coisadinha ali, ó Mas não vai mais Você tem que pegar a chave, né, mano? Com essa travinha aqui Essa travinha aqui Eu sempre sou uma lástima Para acertar, mano Essa travinha minha já está Bem gasta, tá ligado? Ó Não é aqui Vamos girar aqui para ver Olha lá, rapaziada É aqui, ó Tá aí, ó Fechado E agora, será que abre? Tá aí Funcionando perfeitamente, tá, rapaziada? Chave Tudo perfeitinho Ficou Padrãozinho original, rapaziada É isso, mano Tem coisa que você tem que fazer, tá ligado? Não adianta, família Meus parceiros Então é isso Esse foi o videozão de hoje E aí, galera De coração Na humildade Espero que vocês Tenham gostado Tá lá para vocês, mano Dá um trabalhozinho Mas vale a pena demais, tá ligado? Eu tô olhando um negócio Na moda do meu moleque ali, mano Parece que tá vazando Olha, rapaziada Você tá doido? Olha como que tá isso aí, meus parceiros Ah, mano Já sei o que é, rapaziada Pretinho que ele passou, mano Ele passou muito Aí fica jogando tudo o excesso, meus parceiros Olha isso aí Nossa, mano Eu levei um susto, tá ligado? Porque nós montamos um 3mm nela esses dias Eu achei que tivesse vazado Tivesse espirrando para todo lugar Mas não Até não mata cachorro Que ele colocou ali Tá tudo, tudo, tudo Cheio de pretinho Nossa, mano Olha isso aqui Você tá doido, meus parceiros Pretinho Quando for passar Tem que passar É pouco Não pode passar muito assim, não Enfim, meus parceiros Então é isso Esse foi o videozão E precisava muito fazer esse trampo E falar para vocês Esse trampo já estava me incomodando, rapaziada E ficou daquele modelão Ficou top demais, família Aquele salve para geral Fica todo mundo com Deus Até amanhã Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau